E pra gente continuar na terminologia, agrotóxico, por que desse nome? Ele é tóxico mesmo? Então, se fosse o agrotóxico, seria algo que iria intoxicar o agro e não é o caso. Pra começar, a palavra agrotóxico só existe no Brasil, mas uma jabuticaba aí não tem em nenhum outro lugar do mundo, isso não existe. No mundo todo é pesticida. Pesticida, herbicida e tal, né? Pesticida. Defensivo, agrícola, não tem um negócio desse? Aí eu já acho assim, que é chapa branca, é igual você chamar de veneno, de um lado é chamar defensivo. O nome correto, preciso é pesticida ou praguicida. É o que mata a praga, é o que mata a peste. Dentro desse grupo tem os inseticidas, os herbicidas, os fungicidas e outros idas. Agora, é um produto fundamental, é um insumo que o agricultor conta aí pra fazer o controle de pragas, né? Se a gente vê aí as grandes fomes mundiais, e aí o Leandro tem mais propriedade pra falar do que eu, isso só aconteceu porque não existia um controle químico das lavouras. Então, a praga vinha, comia tudo, você não tinha como fazer um manejo manual dessas pragas. Então, acabava que eles comiam tudo. A gente só começou a vencer a batalha contra as pragas a partir do momento que a gente teve um controle químico à disposição. Mas como é que era assim no passado? Eu fiquei curioso. No passado o quê? Entrava a peste, matava a plantação e era isso, ficava por isso mesmo. É sim, e o pior é a falta de fertilizante, né? A história do fertilizante, ela é muito curiosa, né? Porque no fim do século XIX teve um cara que ele até teorizou, ele falava assim, olha, a gente precisa criar o nitrogênio artificial, conseguir sintetizar o nitrogênio. Todo mundo sabia que o nitrogênio era a fonte de nutrientes das plantas. E daí, antes disso, como é que se fazia? Você tinha que, o Chile, ele exportava aquele ouro branco, né? O minério que era o grande adubo da Europa. Então o maior veleiro, veleiro da época, ele operava nessa rota Chile-Inglaterra. Pra você pegar pedras do Chile e levar. O Atacama era uma região muito rica porque exportava, qual era o nome mesmo desse ouro branco que chamavam? É um calcário, nitrato de potássio. É, é um calcário. É. E daí, a história é muito boa, porque daí na Primeira Guerra tinha um químico que, o cara, ele fazia armas químicas pra Alemanha, então não era uma boa pessoa. E ele, eu lembro, tem uma história da mulher dele se matou e no mesmo dia ele deixou o filho em casa e foi trabalhar, entendeu? O cara era aquele alemãozão mesmo. E esse cara, ele conseguiu sintetizar o nitrogênio, criar o fertilizante, né? Esse cara, que era um cara meio do mal, ele salvou o quê? Um bilhão de pessoas da fome, ele ajudou a salvar um bilhão de pessoas da fome. Em toda época, 10 ou 15% da população, em todo século, 10 ou 15% da população eram limados por causa da fome. Então, você pega a história de qualquer país, era assim. Aquela ideia do Maltos, né? De que a população... Aquilo era verdade até a Revolução Industrial, né? E um pouco depois. A população crescia demais, se não tinha comida, a população descia. Crescia demais, se não tinha comida, descia. E, de repente, a gente teve... A história do Thanos lá, do Vingadores. Tem que matar a população. A metade do universo pra ter o equilíbrio. Tanto que a população mundial, ela ficou estabilizada ali abaixo de 2 bilhões de pessoas até os anos 60. E aí, com o advento das tecnologias, e aí eu falo muito dos pesticidas, mas os fertilizantes têm uma boa parcela. O melhoramento genético de sementes, a mecanização, é todo o pacote tecnológico. O pecuário também. É, tudo. A tecnologia embarcada em todo esse processo fez com que a produtividade aumentasse absurdamente. A gente não precisava de mais terra, mas a gente conseguia produzir muito mais no mesmo espaço. E aí, o que aconteceu com a população mundial? Hoje, a gente tá em 7.5 bi, com a perspectiva de chegar a 10 bi aí até 2100. Então, a gente vai continuar. Tem uma galera maltuseando aí até hoje, falando que tem que exterminar uma galera. Torcendo por Thomas A. Dependendo do que acontecer, se tirar muita tecnologia, pode ser que aconteça. Agora, me explica uma coisa. Fertilizantes ultradesenvolvidos, agrotóxicos, na verdade, não são tóxicos assim, né? Que são muito bem controlados. Até acho que a gente pode falar disso mais pra frente. O agrotóxico, deixa eu só fazer um parênteses. Ele, antigamente, ele era muito tóxico. Por quê? Porque não existia essa preocupação com a parte ambiental. Eu lembro que a gente não podia comer morango. Não existiam estudos de saúde. Antigamente, isso que eu tô falando, anos 60 até 70, o cara pulverizava ali a lavoura dele do lado do rio, chovia, escorria aquela cauda pra dentro do rio, matava os peixes. E é verdade. Por quê? Porque os produtos eram realmente tóxicos. Só que, a cada nova geração, o nível de toxicidade vai sendo reduzido cada vez mais. E os produtos hoje no mercado, eles são muito pouco tóxicos. Tem aquela velha história, ah, você pode pegar um copo de glifosato e tomar. Aí todo mundo vai, ah, então pega aí e toma. Ele não foi feito pra tomar. Mas, de acordo com a ciência, se você tomar um copo de glifosato, não vai acontecer nada. Eu nunca fiz o teste, mas... Menos tóxico que café? Um rato, ele morre antes com... Ele morre com uma dose menor de café do que com glifosato. Entendeu? Com chocolate também, sal e várias outras coisas assim. É que todo mundo fala, não, existem substâncias... Tô pensando que eu comi bacon no almoço. Eu não preciso tomar um café. É porque você precisa comer uma tonelada de bacon. É igual você precisa tomar uma tonelada de glifosato. Então, tem lá os níveis de toxicidade e tal. Ah, isso aqui é possivelmente cancerígeno. Um monte de coisa, possivelmente, cancerígeno. Mas você precisa... O álcool tá relacionado à maior incidência de... Esse dizem que limpa, não é? Não, tá... 160 doenças. Ele tá relacionado à maior incidência de 160 doenças. Então, a gente fica falando de... A gente tá tomando aqui, todo mundo toma. Tem a questão da dose também, né? Até água em excesso formal, né? É, mas eu queria colocar duas coisas aí. Na verdade, tudo isso que eu vou falar, eu aprendi com o Nicolas. Mas é bem interessante. Uma é assim, ó... Tem muito agrotóxico querendo ser... Tentando ser aprovado no Brasil. Os japoneses, principalmente, não conseguem. Porque não conseguem traduzir. Não tem muito lobby no Brasil e tal. É... Como o Nicolas falou... Uma empresa, como qualquer outra... Ela tenta oferecer aquilo que... Ela tenta cumprir uma demanda da sua época. Então, nos anos 60, a demanda era agrotóxico eficiente e barato. Ah, vai matar os peixes, vai matar os danos. Que era o DDT, né? É. Que poupou milhões de vidas por causa da malária. O DDT acabou com a malária. Por isso que fala DDTização. É o DDT. Que já é proibido há muito tempo. E daí... E já hoje, qual que é a demanda do consumidor, de todo mundo? É coisa que funciona, claro. Mas que tem uma toxicidade menor. Deixa mais resíduo. Então, a tendência é que novas substâncias que estão tentando ser aprovadas no Brasil, tentando chegar no Brasil, elas sejam melhores que as atuais. Na real, tem até uma regra, né? Da Anvisa, que nada mais prejudicial pode ser aprovado se já tem uma coisa menos prejudicial no mercado. E daí eu não entendo por que a Camila Pitanga... Camila Pitanga, por que tantos celebridades, essa moçada que grava vídeo e tal, é contra a aprovação de novos agrotóxicos, de novos pesticidas. Tipo, você tá... A gente tá... Ao se opor, a gente acaba obrigando as pessoas, os produtores a usar coisas piores. A gente não é uma incoerência. Péssima. Ela estaria mais bem protegida, né? Eu tava pensando... Mais um. E aí